A força da Deus A Mãe Natureza A Grande Artista Se eu te curo, você me cura Se você me cura, eu te curo Se eu te curo, você me cura Se você me cura, eu te curo Cura, curandeira Reza, rezadeira Reza, rezadeira Reza, rezadeira Reza, cantando Reza, falando Reza Reza, dançando Reza, dançando Se movimentando Desperta, rezadeira Reza, rezadeira Reza, rezadeira Vigiai, orai Se eu te curo Você me cura Curandeira, rezadeira Música, medicina Desperta, desperta A curandeira em você Sente a força da deusa Essa deusa em você Desperta, desperta A curandeira em você Sente a força da deusa Mãe natureza Essa deusa que é você Curandeira do amor Curandeira da alegria Curandeira da magia Da magia de viver A natureza Curandeira da avó lua Curandeira do avó fogo Curandeira da avó água Água Curandeira da mãe terra Mãe natureza Mãe natureza Mãe natureza Somos artistas Somos artistas Ei, a Deusa Curandeira do amor É a mamã cacau Curandeira da alegria É a dona Maria Curandeira da magia Ayahuasca Ayahuasca Rainha da floresta De Pachamama Curandeira da avó lua Curandeira do avó fogo Ei, rapaz Solta e tá ente Curandeira da avó água Cacaua Iê, a Iê, a Iê, oi, a Iê, a Iê, a Iê, oi, a Iê, a Iê, a Iê, a Iê, a Iê, a Água com terra Faz barro Nanã Iê, a Iê, a Santa Ana Vovó, salubar Barro, medicina Se eu te curo, você me cura Se eu te penso, você me beise Se eu te amo, se eu me amo Se eu me amo, eu te amo Espelhos, somos todinhos espelhos Espelhos da mãe natureza Espelhos do tempo Espelhos do tempo Vamos despertar, vamos despertar, vamos despertar Todo dia, toda hora É agora, é aqui, já foi Mas quando é de verdade É pra sempre na eternidade da arte De viver a natureza Olha É agora, é agora